Começamos com notícias de agora de manhã. A Polícia Federal está fazendo uma operação em Pernambuco contra um esquema de desvio de verbas do fundo partidário. O alvo dos mandados de busca e apreensão é o presidente do PSL, o deputado federal Luciano Bivar. Então vamos direto para Recife falar com Bruno Fontes, que tem as informações. Bom dia, Bruno. Oi, Ana. Bom dia para vocês, bom dia a todos. Nós estamos em frente aqui à sede da Polícia Federal, onde carros da Polícia Federal, eles estão cumprindo, os policiais estão cumprindo nove mandados de busca e apreensão, todos ligados a possíveis irregularidades em candidaturas do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, durante as eleições. Seriam candidaturas laranjas. De acordo com a PF, um dos mandados está sendo cumprido na casa de Luciano Bivar, presidente nacional do PSL. E um mandado foi cumprido numa gráfica no Recife, que teria recebido dinheiro para imprimir o material de campanha em 2018. Os outros sete mandados estão sendo cumpridos em endereços ligados a Bivar, todos em Pernambuco. A autorização da operação foi tomada pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o TRE, o inquérito corre em segredo de justiça. Ainda de acordo com a PF, a operação de hoje retoma uma investigação que começou em fevereiro deste ano, que apontou indícios de irregularidades em candidaturas de mulheres. Vocês lembram que nós mostramos aqui uma delas? É a Maria de Lourdes Paixão, que concorreu ao cargo de deputada federal por Pernambuco. Ela recebeu R$ 400 mil, R$ 380 mil, há dois dias das eleições. E ela teve apenas 274 votos. Em nota, o advogado de Luciano Bivar disse agora há pouco que a operação é um absurdo completo, que o inquérito, que está se arrastando há muito tempo, que havia sido tudo esclarecido e que não havia necessidade alguma dessa busca e apreensão. A defesa do presidente do PSL, Luciano Bivar, também informou que vai colaborar com as investigações. Ana. Obrigada, Bruno, pelas informações. Seguimos acompanhando, então, a sua operação da Polícia Federal. Seguimos acompanhando a operação da Polícia Federal em Pernambuco, que tem como alvo o presidente nacional do PSL, deputado federal, Luciano Bivar. Mas agora a gente fala com a Camila Bonfim, em Brasília, que também está acompanhando essa história. Camila, bom dia. De acordo com as investigações, esse esquema que está sendo investigado em Pernambuco é parecido com aquelas fraudes descobertas em Minas Gerais. Exatamente, Ana. Muito bom dia para você. Bom dia a todos. O que os investigadores dizem nos bastidores, que é aquele capítulo do PSL em Minas, só que agora em Pernambuco. Ou seja, a movimentação fraudulenta de dinheiro do fundo partidário a partir de candidaturas de fachada, candidaturas femininas. É tanto, Ana, que a operação levou o nome de guinhol, que, segundo a Polícia Federal, é uma referência ao teatro de fantoches do século XIX, numa referência principal suspeita dos investigadores, que é a de que essas candidatas foram usadas exclusivamente para o partido receber dinheiro do fundo partidário. Agora, essa operação também ocorre, Ana, em meio a um contexto político. A briga, a troca de farpas públicas entre o presidente Jair Bolsonaro e o PSL, que é o partido dele, e o presidente da legenda, Luciano Bivar, que é alvo dessa operação hoje. Nos bastidores, deputados do PSL dizem que essa operação reforça esse argumento jurídico de que, se houver saída de deputados do partido, será por conta das irregularidades nas contas, o que seria uma justa causa e evitaria punições de perda de mandato no futuro. Agora, investigadores têm um argumento contrário. Dizem que esse inquérito foi aberto lá em março, não tem nada a ver com esse contexto atual da briga entre Bolsonaro e o PSL, e que houve um pedido de busca feito em agosto, e que foi negado pela juíza Maria Margarida em setembro. Aí, em setembro mesmo, houve um recurso ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. E aí, a partir desse recurso, ontem, o pleno do TRE de Pernambuco, formado por sete desembargadores, decidiu reverter essa decisão, acolher o recurso, então autorizando a busca que mira Luciano Bivar e também toda a operação de hoje. O advogado do Luciano Bivar, que é o Adhemar Rigueira, também se pronunciou sobre as buscas. Disse o seguinte, é um absurdo completo. Esse inquérito está se arrastando há muito tempo, tudo foi esclarecido e não havia necessidade alguma dessa busca e apreensão e que o delegado está fazendo uma pescaria para encontrar alguma coisa. Ana. Seguimos acompanhando. Obrigada, viu, Camila. Até mais.